Aí, conheçam a minha bela filha Trolisa. Olá, tios. Como vão? Pois é, mais outro que ficou com cara de idiota. Espere um pouco aí, Paty. Essa sua filha mais parece uma vadia cinzenta. Bem, a minha filha teve uma melhora do DNA. Ou seja, ela não tem a maldição de ser baixinha como nós. Ela tem a beleza do meu lado da família. Viram como se parece comigo? De jeito nenhum que ela se parece com vocês. São horríveis. Olhe o papelão, tia. A senhora já é velha demais para sentir inveja de mim. Sou mais linda e inteligente que vocês. Encare os fatos, prima Selma. Ela é mais do que uma vadia cinzenta. Ela é uma peacoque. E ela é pudrosa como o seu pai. Naturalmente que eu sou mais... O Jorge está se candidatando a uma promoção no trabalho. Ele tem muito futuro. Eu também tenho um futuro. Ser uma grande estrela do roque. Imagine a Janine namorar um grande astro. Você. Até parece. Está se candidatando a ser um boboca. Vai acabar sendo como seu irmão. Um boboca que faz favores absurdos para os outros. A senhora não poderia apoiar o Jorge só um pouquinho. Talvez ela saiba algo que nos dois não sabemos. Veja, é aquele velhinho careca que mora na esquina. Por favor, senhora Buzanfã, não me aborreça. Estou pensando no futuro das minhas filhas. Aposto que seus cabelos caíram de tanta preocupação. Isso é sério. Desconfio que o misterioso namorado da Gudufredo é aquele homem peladão avantajado. Seja honesta, dona Paula. Acha que aquele homem ainda é capaz de engravidar uma mulher, mesmo com a idade dele. Quem é que vai saber? Aos 10 anos, ele já era pai da Braulina. O vigor dele não diminuiu com a idade. Minha nossa, isso quer dizer que quando ele ficar velho, vai encher a barriga das inocentes garotinhas. Não exagere. Se o senhor quiser saber mais sobre o Braulio, pergunte à mulher que melhor o conhece. Ou seja, à mãe dele. Vamos lá. Preparar. Apontar. Vocês, garotos, estão praticando pontaria de novo? Puxa, como são nojentos. Mas que droga, Ju. Você estragou nossa concentração. E atiramos antes da hora. Não entendo por que os garotos da colônia nudista têm hábitos repulsivos que esse. Nossa masculinidade está em jogo. Precisamos vencer o campeão de tiro ao alvo a todo custo. Deve ser constrangedor os garotos serem derrotados por alguém que nem tem pinto. Tipo, a Braulina B. Não é justo. Ela é a neta do maior atirador da história da colônia. O lendário Braulio Pintolongo. Nós precisamos vencer a Braulina. Precisamos de incentivo para praticar mais. Ju, quer fazer um favor? Traga um álbum de fotos da sua família. Aquele com várias fotos de sua mãe e avó.